É, esse é o tamanho, velho! É, esse é o tamanho, velho! É, esse é o tamanho, velho! É, esse é o tamanho! É, esse é o tamanho, velho! 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 O que é isso? Agora vamos colocar um suco de laranja aqui na motoca, ela está com sede, suco de laranja da florida, florida mackerel, foi bem tecta, parece suco de laranja mesmo, olha isso aí, que porra é essa? Porra, o primeiro rolé quebrou a corrente, porra meu irmão, caralho, porra velho, olha que tesão, quebrou a corrente dessa buceta!